Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei este caso. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão, cortes no plano axial e o que vemos são inúmeros nódulos redondos, bem delimitados, de tamanhos variados distribuídos aleatoriamente em ambos os pulmões, veja, inúmeros nódulos, incontáveis nódulos. Além disso, temos derrame preoral aqui à direita e também temos alguns nódulos que são justa preorais ou preorais, são nódulos mais irregulares. Aqui na janela de mediastino, na janela de partes moles, a gente vê que existem nódulos também alojados na preura, esses aqui são nódulos que estão na preura. Veja aqui um espessamento nodular irregular da preura, aqui o derrame preoral à direita e vários nódulos aí na preura. Reconstrução MPR no plano coronal mostra aí os inúmeros nódulos pulmonares Então, essa é uma imagem muito típica de metástases pulmonares hematogênicas. Nesse caso, temos metástases pulmonares e metástases preorais também. O tumor primário desconhecido neste paciente. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo! . Obrigado.